Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nesta manhã de quinta-feira. Estamos encerrando mais uma semana e você está vendo que o tempo tem passado rápido demais. Nós falamos sobre a oração na terça-feira e hoje eu quero falar sobre algo que um amigo meu entrou em contato comigo e ele me despertou a falar sobre isso, porque ele me lembrou da época em que nós fazíamos cultos na nossa casa e nós tínhamos uma célula na época chamada Essência de Cristo. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo que aquilo tinha marcado muito a vida dele. E aí eu pensei, fiquei pensando, como que a gente pode perder essa essência? Como que a gente pode abandonar a essência desse primeiro amor, a essência desse Evangelho, a essência de Cristo? E o Senhor me meteu a palavra até o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio. Vamos começar com uma coisa. O Senhor traz aqui a lembrança, dizendo que Ele tem algo que nós abandonamos o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Sabe quando você entrou na igreja pela primeira vez e você sentiu uma atração forte, você sentiu algo mexendo dentro de você, você começou a querer ter esse contato, você começou a buscar isso. É mais ou menos quando você se apaixona por alguém e você tenta mudar toda a sua rotina para encontrar essa pessoa num dia de passeio, para, de repente, ir nos lugares onde a pessoa está também. Por quê? Porque você está se apaixonando, você está se dedicando para isso. Então, o que o Senhor aqui está dizendo para essa igreja de Éfeso, e que me lembrou muito o que nós estamos, de repente, observando ao nosso redor, nas igrejas do Brasil, é que as pessoas têm abandonado esse primeiro amor e vão além. As pessoas têm se esquecido de onde caiu e não têm se arrependido das práticas que estão tendo nos dias atuais. Então, o Senhor aqui dá um recado para essa igreja. Poxa, lembra-se de onde você caiu e arrependa-se. E pratique aquelas primeiras obras que você praticava no princípio. Durante muito tempo, a gente tem falado sobre princípios, nós temos falado sobre o Evangelho, os princípios de um Evangelho. A gente tem conversado sobre oração, temos falado sobre o deducional, só que à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai expandindo, à medida que os compromissos começam a nos circundar, a gente acaba se afastando disso. É praticamente automático e a gente acaba perdendo essa essência. Aquilo que um dia nós falamos que nunca faríamos, começamos a fazer. Por quê? Porque estamos longe do primeiro amor, longe daquelas práticas que tínhamos lá no início. Porque talvez o tempo, talvez o dinheiro, talvez a correria do dia a dia, talvez um compromisso a mais, talvez um cargo que criamos, tomou aquele lugar que era para ser Jesus. Eu não sei o que na tua vida tem tomado o lugar de Jesus. Existem coisas na tua vida que tem tomado o lugar do Senhor? Porque se existem coisas que têm tomado o lugar do Senhor, você tem que voltar, você tem que parar tudo e voltar para a essência do primeiro amor. E a essência do primeiro amor, ela é Cristo. É aquele que te abraçou a primeira vez. É aquele que quando você estava na igreja, é aquele que quando você falou, quero entregar meu coração, era Ele que estava ali te dando o colo, era Ele que estava ali estendendo as mãos para você. Então a essência continua sendo Cristo e sempre será. Então talvez você tenha algumas situações na sua vida que precisam parar para você entender aonde você está errando. O que você tem construído? Quais são os alicerces, as bases, os fundamentos que você tem construído? Está na palavra ou está fora dela? Será que aquilo que você falou há 10 anos atrás, que jamais aconteceria com você, está começando a acontecer agora? Porque se você um dia falou que teria alguns princípios e não está mais vivendo de acordo com esses princípios, ou não está mais cumprindo esse princípio, então você abandonou o primeiro amor e você precisa se lembrar de onde você caiu, e você precisa se lembrar e se arrepender para praticar de novo as obras que um dia você praticava no princípio. E essa palavra não é exclusiva para você, é para mim, para minha esposa, sabe? É para as pessoas que andam e caminham junto comigo, porque nós temos esquecido muito fácil das coisas que nós prometemos. E esse é o grande problema. O homem não nasceu para prometer nada. Nós nascemos para cumprir os princípios. Quem promete é o Senhor. Ele sim tem as promessas e cumpre as promessas. Por isso que a gente se frustra tanto com homens. Porque homens fazem promessas baseadas em princípios que eles mesmos criam e depois não cumprem essas promessas e quebram os seus próprios princípios. E aí quem se frustra somos nós que um dia acreditamos. Quem se frustra é você que um dia acreditou e aí agora não quer mais estar em igreja, não quer mais ter relacionamento com pessoas, se afastou de Jesus. Porque é muito mais fácil nós nos afastarmos de Jesus do que nos aproximarmos dele. Isso é uma realidade. É muito mais fácil hoje pessoas que estão na igreja saírem da igreja do que pessoas que estão fora e entrarem. E isso é tão real, gente, que mais de 90% das pregações são destinadas a manter as pessoas na igreja e não a trazer pessoas para o arrependimento e para a conversão. Então, querido, nós precisamos voltar à essência de Cristo. E a essência de Cristo sempre é o amor, sempre é estar em comunhão com o Pai e fazer aquilo que o Pai pede para fazermos. Sabe, por isso que Jesus falou, a minha Deus acima de todas as coisas é meu próximo como a ti mesmo. Sejam esses os dois mandamentos, porque se você cumprir esses dois mandamentos, você estará cumprindo toda a lei. Então, querido, voltamos à essência. Se você está errando, se você saiu daquele lugar e precisa retornar, o Senhor é bem claro. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. O Senhor está de braços abertos querendo que você saiba, querendo que você reflita aonde você caiu e esperando você se arrepender. Porque se tem uma coisa, querido, que Deus faz e que o diabo não faz, é estender os braços para você, mesmo que você tenha errado. Mas se você se arrependeu, ali ele estará com os braços estendidos. O diabo não. O diabo continua oferecendo o pecado, continua oferecendo a corrupção, continua oferecendo as iniquidades para você, para que você permaneça nesse mesmo lugar. Deus não. Deus quer te tirar desse ambiente e Deus quer trazer cura à tua vida e fazer você viver aquele primeiro amor e fazer você voltar a cumprir os princípios que um dia você falou no seu coração que iria cumprir. Amém, querido? Então que você reflita sobre isso esse final de semana e pense quais são os princípios que você tem quebrado, quais são os princípios que você precisa restaurar com o Senhor e peça para Ele. Senhor, me dê a lembrança de onde eu errei e, por favor, me ajude a eu me consertar, me ajude a eu me arrepender, me ajude a eu voltar a essa essência porque eu preciso de Ti. Amém, querido? Um ótimo final de semana com a graça de Jesus e a gente se vê, se Deus permitir, na próxima terça-feira. Um abraço.